Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, todo o público que nos assiste, nos acompanha. Excelência, quero registrar uma indicação que nós fizemos sobre o CAPES infantil lá no Parque Industrial e solicitando uma análise melhor do Poder Executivo para a reforma e deixá-lo em condições melhores para uso não somente dos servidores, mas também do público em geral. Registrar que tivemos também, assim como o vereador Marinho, ele já registrou o nome dos vereadores que estiveram ontem, participando da assinatura da ordem de serviço das obras da Hernando e Pires Domingues. E o objetivo principal da nossa fala é orientar a população, desde já, sobre a situação do trânsito naquele local futuramente, em breve, assim que iniciar as obras, chuva deu um amenizado. Dizer que, eu fiz questão de anotar algumas questões, só para a população saber, é uma obra de quase um milhão de reais, um milhão de reais, que serão, é uma obra de 140 metros, 2 mil metros quadrados de intervenção no pavimento, trocar todo o solo e recomposição do aterro. Vai ter encoramento de pedra no local para poder fazer a proteção do talude, toda uma parede de pedra ali para proteger o talude. Três faixas das quatro serão removidas, todo o pavimento vai ser removido e a quarta faixa vai ser frezada, mas todas elas vão receber um novo pavimento. Também, uma outra questão que está influenciando naquele local, e é necessário a construção de três novas captações de álboros pluviais naquele local. Passeio público, guia, sarjeta, todas remodeladas. E o que é importante é, havia uma preocupação de todos os vereadores aqui dessa casa sobre como a obra ia se desenvolver, vereador presidente Pedro Roberto. Então, a princípio, não havia interdição com transferência do fluxo do veículo para o bairro. Vai haver um desvio no local, com afunilamento da via. Então, é necessário que a população saiba que há necessidade da paciência. É uma obra necessária, uma intervenção pesada. Então, vai haver 60 dias. É isso? 60 dias. 60 dias. A princípio, vai depender das chuvas também, ou de alguma outra intervenção que, por ventura, seja necessária, extraordinária. Então, vai haver uma interdição com sinalização adequada. Nós, inclusive, abordamos essa questão da importância da sinalização bem feita e da paciência, porque ali é uma via de um fluxo de, vereador, doutor Odélio, segundo informações, 17 mil veículos dia, aquela via. É uma via de um fluxo de rodovia de um padrão alto. Não é pouco. Então, é importante a sinalização, a orientação do trânsito para as pessoas buscarem outra alternativa e só passarem ali se realmente for necessário. Por isso, a gente falou da questão da sinalização e é um compromisso que no projeto e o próprio proprietário da empresa que vai executar a obra se posicionou a respeito disso. Aproveitando esse minuto e meio, eu me deparei com um projeto de lei, doutor Odélio, vereador Anderson Branco também, que são membros efetivos da Comissão de Defesa da Vida e da Família. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Um projeto de lei da Câmara Federal, deu entrada na Câmara Federal, deputado Henrico Misase, dispõe sobre políticas públicas para o fortalecimento de vínculos familiares e garantia da convivência familiar e comunitária. Então, um projeto interessante, vai ao encontro de tudo aquilo que a gente pensa, que políticas públicas voltadas à família, com certeza vai refletir em tudo o que acontece na sociedade. Tudo passa pela família. A gente talvez, eu já disse isso e volto a repetir nessa casa, talvez não precisaria estar falando de lei de defesa da mulher, defesa do idoso, defesa da criança, questão do alcoolismo, da droga e tudo mais, da violência e da criminalidade. Tudo passa pelo fortalecimento dos vínculos familiares. Então, eu vou dar uma aprofundada nessa lei, que eu acho interessante. Por isso eu estou registrando aqui agora. Isso tudo vai ao encontro também da Constituição Federal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa questão voltada à política pública de fortalecimento dos vínculos familiares e da garantia da vivência familiar. Excelência, que a gente tenha uma sessão em paz, abençoada, que a gente fique nos limites da discussão das ideias a serem apresentadas por cada um dos vereadores. Um bom dia a todos. 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 Tchau.